O Danças no 13, o baixinho Cleo, muito conhecido da torcida treziana, foi dispensado por indisciplina. Agora, a especulação é que Cleo irá para o ABC de Natal, que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Você confere aí imagens do Cleo em jogos do Campeonato Paraibano. A novidade no Galo agora é a contratação do atacante Manu Eissosa. Um jogador jovem, apenas 20 anos, veloz e que atua também muito bem como meia e atua muito bem na grande área. Hoje à tarde ele faz o primeiro treino no Presidente Vargas.